Bom, você sabe que amanhã tem o primeiro Bavi decisivo do Campeonato Baiano, mas agora vamos mostrar um outro Bavi que já aconteceu entre as líderes de torcidas. Do lado de fora, muitas brincadeiras, abraços, beijos. Em campo, o bicho pegou. Leila Feitosa, 18 anos. Júlia, 22. Vanessa Rocha, 25 anos. Nayara, 23. Bianca Mendes, 18 anos. Bruna Letícia, 19 anos. Vanessa Torquato, 20 anos. Bruna Tolga, 25. Vânia Torquato, 20 anos. Maria Ejélica, 22. Vanessa Novaes, 33 anos. Evelyn, 18. Animadoras de torcida, aquelas garotas que ficam no campo o tempo inteiro cantando, dançando e balançando pompons. É um jeito americano de torcer que cada vez mais vira mania por aqui. O Bahia tem as tricolíderes. Vai pra cima dele, espadrão. Não para não. A versão rubro-negra atende pelo nome de Leôs da Barra. Vai pra cima, Leão. Quero te ver, campeão. Do outro lado, o mesmo desejo. Conquistar o título baiano de 2013. Alegres e simpáticas quando o papo é o clube do coração, elas viram feras, se provocadas pelas rivais. Como a época de bavi decisivo, é bom se preparar, pois é agora que a síndrome da pirraça se manifesta de uma forma ainda mais aguda. As leoas se alimentam de quê? Sardinha. De quê, menina? Sardinha. Como é que é carne de leão? Se é macia, é carne de primeira, não é carne de primeira? Carne de segunda, sempre! Resolvemos propor um desafio às meninas. Reunimos tricolores e rubro-negras para uma prévia, um aquecimento para o clássico de amanhã. E aí, quem vai levar a melhor? Baeia! 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 Vitória! 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 Elas estão acostumadas a fazer bonito na beira do campo. Agora a gente vai ver como elas se saem aqui dentro com a bola no pé. Tá pronto? Sempre nós nos garantimos dentro e fora do campo, embora tricolíder. Ó, é rivalidade, hein? Rivalidade e bavi, quero ver. Vamos mostrar que somos melhores dentro e fora do campo. Essa leoa vai rugir alto aqui, não? Com certeza. Será, hein? Quem sabe? Vamos lá! Vai começar o bavi das líderes de torcida. Divididas duras, trombadas, bate-boca. É, amigo, o juizão teve trabalho e distribuiu muitos cartões. Pode faltar habilidade, intimidade com a bola, mas não falta vontade de vencer. O Vitória assustou com essa bola no travessão. Mas foi o Bahia que saiu na frente. Júlia aproveitou o vacilo da adversária e fez um a zero. Na comemoração, um recado. Para, Naé, eu quero assim domingo, viu? Logo depois, mão na bola dentro da área. Pênalti para o Bahia. Na Iara cobradora, respirou fundo. Vanessa, a goleira, botou pressão. Não adiantou. Dois a zero. Bahia! Bahia! No segundo tempo, o jogo continuou pegado. Depois de muita insistência, o Vitória diminuiu com o Vânia. Vamos virar, nego! A torcida pediu a virada, mas o rubro-negro não conseguiu sequer empatar. Bora, Bahia! Se entre os marmanjos, o Bahia perdeu os dois bavis disputados este ano, aqui, o tricolor levou a melhor. Dois a um. Espero que eles se inspirem na gente. Um exemplo de vencer o Vitória, é claro. E vai pra cima deles, quadrão! Domingo a gente vai ter mais. A gente vai dar o troco é domingo. Nem aqui, não. É ziriguido na sardinha. Ziriguido! 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 Calma, meninas. E vai sim, mas nada além disso. Paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cale a nossa voz. Paz e amor é o que eu quero pra nós. Espírito de amizade, que há uma rivalidade só dentro de campo, mas fora de campo são assim. Humildade, paz, amor, toda alegria, só alegria. Depois do jogo, musiquinha, abraços e beijos. Mas só depois. Antes, você viu como foi. Não importa se o Bavi vale título ou não. Se é um clássico de homens ou um baba de meninas. O clima é sempre o mesmo. Pegou, bicho, pegou. E olha, daqui a pouco, às duas da tarde, com chuva e tudo, as meninas voltam a campo para um Bavi beneficente. Quem for assistir tem que levar dois quilos de alimento não perecível, que serão doados ao GAAC, grupo de apoio à criança com câncer. O Bavi vai ser no campo da Boca do Rio.